E aí, Closinho, tudo beleza? Como é que vocês estão? Quero pegar e anunciar pra vocês que vocês não têm tempo. Vocês não têm tanto tempo quanto vocês pensam. O mundo tá indo de mal a pior muito rápido. Quem tá esperando terminar alguma coisa pra então começar a se preparar não vai ter tempo pro próprio preparo. Vai ficar cada vez mais difícil se preparar. Vai ficar cada vez mais difícil tu poder pegar e pensar no seu futuro e ter uma maior certeza sobre isso. E é o que eu quero comentar com vocês rapidamente nesse vídeo que eu tô numa pressa que eu até tenho que fazer outras coisas. Mas, no geral, o que é a ideia? Tá ficando cada vez mais difícil pra galera conseguir pegar e ter certeza do futuro. Tu tá com cada vez mais expectativa que tu tenha um aumento de preços porque tu já teve a inflação, já teve a expansão da base monetária. Só estamos esperando, digamos, o efeito que a gente não tomar conta do negócio e aumentar os preços das coisas. E tu tem que começar a imaginar o negócio seguinte. O que vai acontecer quando, sei lá, uma lata de refri começar a valer 20 reais? O que tu vai fazer quando as coisas que tu tá planejando, o dinheiro que tu tá aguardando, se tu tá aguardando em real, loucura, né? Começar a valer menos. Ou até se o Bitcoin não entrar numa alta como tu espera. E assim vai. Como é que tu vai se preparar com isso? E outra, como é que tu vai se preparar? Vamos supor que tu tenha a ideia da Amatopil ou da Fronteirapil. Como é que tu vai se preparar pra essas coisas caso tu não tenha, digamos assim, já a iniciação desse preparo? Vou dar um exemplo. Como é que tu quer, por exemplo, virar um sobrevivencialista se tu não planta nada em casa, nem uma planta ornamental tu cuida, nem uma florzinha? Como é que tu vai pegar e cuidar da produção de comida da tua casa senão tu não sabe nada? Vai fazer o quê? Vai estocar alimento por um ano pra daí ficar treinando? Beleza? Já tem o alimento estocado? Como é que tu vai fazer essas coisas? Porque pensa assim, ó. Vamos dar um exemplo disso aqui. Isso aqui é peso, tá? Peso argentino. Vocês sabem bem o que que é? Ó, notinha bonita com uma lhama. Né? Mostrar aqui pra vocês os pezinhos. Deixa eu ver as notas mais bonitas. Porque tem umas aqui que estão bem vagabundos, bem chinelona. Nota aqui, ó, com... Acho um condor isso aqui. É um passarinho, né? Aqui é outra nota, com a mulher do... Do coisa. Aqui com uma foto do Ancapsu, né? Isso aqui é com Ancapsu, ó. Tem a azul da Ucrânia e Ancapsu. Essa é a nota do Ancapsu. O que acontece? Isso aqui... Vou dar um exemplo pra vocês. Isso aqui, em 2013, né? Já valeu dois dólares. Em 2013, isso aqui valeu dois dólares. Hoje não vale um e cinquenta direito. Tá? Isso aqui já valeu... Não, isso aqui não vale nem quinhentos centavos direito. Dá um peso, dá um vírgula cinco centavos. Quinhentos centavos isso aqui. Hoje, já valeu dois dólares. Na época que o dólar era três. Ou dois e pouco. O que acontece, Cláudia? Vocês estão preparados pra isso acontecer com o real? Vocês vão ter tempo pra esperar? Você vai comprar uma garrafa de água? Vinte reais? Né? Hoje em dia é uma garrafa d'água na Argentina. Na Argentina, é setenta. Duas notas. Vocês estão preparados pro lançamento da nota... Vocês já viram a de duzentos reais aqui no Brasil. E se um dia lançar de quinhentos reais? E se um dia lançar de mil reais? E se um dia lançar de dois mil reais? Porque na Argentina, eles estão discutindo sobre a possibilidade de lançar as notas de dois mil pesos. Eu pergunto isso pra vocês porque é o seguinte. Vocês têm uma certeza. Vocês vão ter que consumir. Vocês sempre vão ter o consumo. Vocês vão ter a necessidade do consumo. Ah, e se eu não tiver? Bem, tu vai estar morto. Tu morreu de fome se tu não consumir. Né? Morreu de inanição. Tu não vai, por exemplo, ah, se tu mora de aluguel, tu tem necessidade de pagar o aluguel. Tem um consumo disso aí. O ponto que eu quero fazer pra vocês é que quem tá deixando pra depois, pra se preparar, não vai ter tempo de se preparar. Eu que já tô tentando me preparar faz tempo, organizando as coisas, tô tentando um monte de contratempo. Tô até bem vestido pra fazer essa live porque eu tava no centro. Né? Tô com camisa social, tô com sapato social, tudo mais. Tava correndo lá no centro feito um maluco. Também tá chovendo, né? E o que acontece? Eu tô notando que tá ficando cada vez mais difícil pegar e prever as coisas. Tipo, as coisas no sentido, as coisas boas, as coisas ruins, a gente vê vindo. O problema é, como é que eu vou escapar disso aí? E o pessoal, muita gente pensa assim, ah, é simples, é só tu pegar e encher a bunda de criptomoeda, né? E tu tá prevenido. Não, não existe essa. Por quê? Porque a criptomoeda, cara, tu só vai estar entesourando. Tem gente que fala, ah, criptomoeda é poupança. Não é poupança que tu não rentabiliza, é entesouramento. Tu vai entesourar uma coisa que no final tu vai dependendo do consumo. Então, é um entesouramento que tu faz com uma perspectiva de valorização lá na frente, no qual tu nunca vai rentabilizar esse negócio. Vai estar sempre tentando tirar um pouquinho do que tu tá entesourando. E com o tempo, tu vai simplesmente estar fazendo holding pra terceiros, porque tu vai ter necessidade de consumo. O ponto que eu tô querendo dizer pra vocês é, vocês têm que ter a necessidade de consumo de vocês já começando a estar amarrada. Por quê? Porque não vai dar tempo no futuro. Pô, mas tu tá muito paranoico. Quer dizer que eu vou ter que preparar minha comida? Não, tu tem que ter o preparo pra você preparar a sua própria comida. Como eu digo no preparo, cara, não é fácil plantar uma batata. Vou dar um exemplo. Ah, tu acha que eu tô brincando? Vai lá, compra dois quilos de terra, um vaso grande e planta uma batata. Planta. Desafio foérico. Planta uma batata. Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar o livro. Ai, quanto livro. Aqui, só pra dar um exemplo pra vocês. Tá bom que é livro estatal? Ah, achei. Tá bom que é livro estatal essas coisas, mas assim, ó. Vocês estão estudando sobre agricultura? Deixa eu inverter a câmera. Ó, deixa eu mover isso aqui pra cá. Isso aqui é um disjuntor. Não dê em bola que eu coloquei aqui na casa. Vocês estão estudando sobre agricultura? Vocês já viram sobre coleção de cenar, que é bem boa? Já li todos esses livros aqui. Ó, agricultura orgânica, hortaliça, disseminação artificial, leite, né? Mais leite, agricultura agrícola. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, eu tenho um monte de livro aqui. Tem um monte. Olha o que eu tenho de livro. Só sobre questão de matopio, vamos colocar assim. Vocês estão vendo isso aqui? Não é brincadeira, claro. Não é brincadeira. Tô falando pra vocês. Tem outra. Vocês sabem, por exemplo, trabalhos manuais? Legal pra ler. Vocês sabem algum trabalho manual? Tá bom que não é o melhor livro do mundo. Eu tenho outros livros em PDF, mas não vou mostrar os PDF. Mas, ó. Como estancar uma hemorragia. Né? Vou dar um exemplo aqui. Como jogar jogo da velha. Habilidades importantes. Habilidades importantes. O ponto que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte. Muitas das coisas que vocês vão ter que fazer. A questão material. A questão de comprar semente. A questão de ter a terra. Revirar a terra. Comprar uma enxada. Fazer o diabo que for. Não dá trabalho, clã. Tipo. No sentido. É 20%. É o nada. É quase nada. Tá? O problema. Tu tá falando, brincando, na inseminação artificial. Mas, ó. Quem tá tomando essas coisas aqui, né? O tiro no braço. Daqui a pouco pra ter filho só na inseminação, clã. Tá complicado. O que eu quero falar pra vocês. Tu pegar e comprar sementes. Comprar as coisas. É 20%. É 20%. Tu saber o que tu vai fazer com essas coisas. É 80% do trabalho. E é o que vai dar realmente o resultado. Tu pode pegar e encher o cu de semente. Tu tem. Comprar 100 reais de semente por mês. Tu não vai plantar porra nenhuma. Tu não vai saber como as coisas funcionam. Tu não vai saber, por exemplo, manutenção. Né? Tomate hidropônico. Tô mostrando o contrário mesmo e foda-se, né? Cultivo hidropônico de cheiro verde. Alface. Né? Solução pra hidroponia. E assim vai. Se vocês não souberem algumas dessas coisas, como fazer cerca elétrica também, se tiver animal, as coisas, compostagem, importante. Se vocês não souberem essas coisas, do que adianta vocês comprarem tudo isso? Vocês vão ter os 20% que são os necessários pra produção, mas vocês não vão ter os 80% que é pra tocar ela. E o que eu tô dizendo pra vocês é, tem muita gente que não tá se preparando. Tem muita gente que se preparar não é tu fazer um estoque de semente na tua casa. Não é tu fazer um estoque, sei lá, tu... Ah, eu tenho dinheiro pra comprar carne e as compras do mês. Tem uma semana de comida em casa. Não é isso. O que eu tô falando de preparo é a galera ter as habilidades necessárias pra quando a merda bater no ventilador. Porque isso vai acontecer. Isso é mais certo ainda que vai acontecer, entendeu? E a galera não se prepara com isso e acaba caindo numa situação onde... Como que eu posso explicar? Onde quando tu precisar das coisas, tu vai ter que aprender. E quando tu tiver que aprender, vai ser as duras penas. Tu não vai conseguir aprender tão rápido quanto tu acha que é. Cara, esses livros aqui que eu tô lendo, ainda me dá trabalho plantar coisa em casa. Eu não tenho o melhor espaço pra isso. Eu tenho que pegar e ficar cuidando. Eu tenho que saber do que eu tô fazendo. Não é simplesmente chegar e tu rega e a plantinha faz tudo. Tu tem que pegar e cuidar. Tu tem que saber se tu tem que regar mais, se tu tem que regar menos. Como é que tu vai fazer com sorte de planta e assim vai. O problema que eu tô querendo dizer pra vocês é... Cuidado com o modo inseminador. Tem que cuidar mesmo. Vou repopular o mundo. A minha imagem e semelhança. Estamos aqui. Já vou começar a estocar o material aqui em casa. Mas duas garrafas PET e três litros acho que já dá. Pra começar. Mas o que que acontece? O que eu tô querendo falar pra vocês é o seguinte. O aprendizado sobre essas habilidades, ela é importante. Porque no mundo feminino, talvez não tenha as ferramentas que tu acha que vai ter. Talvez tu não tenha uma tobata a diesel, a gasolina, né? Pra tu pegar e arar o negócio. Tu saberia usar manchada? Ah, eu saberia. Só bater no chão, tá? Tu consegue usar ela por um tempo? Tu tem um preparo físico pra isso? Ou tu vai passar fome? Eu digo isso daí. Vocês podem estar achando que é alarmismo. Mas é que eu vejo o seguinte. Vai chegar num ponto em que ou tu vai ter que falar... Urbes intancáveis estes. Tu vai ter que dizer que a cidade não dá pra aguentar. E daí tu vai pro campo. Ou tu simplesmente vai virar um escravo do consumo. Tu vai virar um consumista. É, vai virar um consumista, vamos colocar assim. Onde tu vai ter que ficar pagando. Vai ter que trabalhar pra pagar a conta do cartão, a conta do aluguel, a conta das coisas. Deve ter gente dizendo assim. Ai, fora, meu caso já é assim. Beleza. Se a gente chegar num ponto onde o realzinho... 100 reais vai valer isso aqui, por exemplo. Talvez não tão rápido aconteça. Vou ser mais devagar. Mas isso aqui acontece, tá? Momento que chegar nisso, eu pergunto. Vocês que estão aí morando em São Paulo engasgado. O que vocês vão fazer? Engasgado que eu digo assim, ó. Recebo dinheiro esse mês, pago o mês. Recebo... Daí não tem mais nada. Recebo dinheiro, pago o mês. É assim que funciona. O que tu vai fazer se tu for por acaso demitido? Ficar um mês sem trabalho, ou dois. Vai entrar em dívida? Olha a dívida que tu vai acumular. É muita dívida que tu acumula em São Paulo. Muito rápido. Pra o que tu vai fazer? Vai pro campo? Como é que tu vai ir pro campo? Tu já estudou? Já pegou os livrinhos? Já foi atrás dos livrinhos? Sabe fazer as coisas? Tu tem um campo pra fazer isso? Ou tu vai se meter em alguma coisa? Ou pior, vai alugar um sítio? Tu daí tu não sabe como rentabilizar? O que vai fazer? O que eu digo pra você é o seguinte. A gente tá num tempo onde o pessoal quer controlar completamente a sua movimentação. Isso daí já é um... Não é segredo nenhum. O World Economic Forum já fala das ideias da cidade de 15 minutos. Em São Paulo, principalmente, já tem rodízio. O ideal é que o Estado nem sabe que você existe. Esse é o ideal. O problema é que eu tô aqui tendo que falar com vocês, né? O ideal é que eu nem precisasse do canal. Mas tem que avisar a galerinha. Em São Paulo já tem rodízio. Imagina quando eles começarem a querer controlar melhor o trânsito. Se vocês viram lá o vídeo que eu postei da guria na Amazon onde tem uma câmera dentro que fica vendo se o pessoal coça o rosto, toma um gole de um cafezinho, um suquinho que tá ali, mexe no rádio, isso aí conta com uma infração. E aí? O que acontece se, digamos, a polícia tiver uma live stream 24 horas dentro do teu carro? O que tu vai fazer? O que acontece se isso aí for obrigatório pro Uber? Se tu trabalha de Uber? Pensa assim. Eu sei que tem muita gente que pode falar isso não vai me afetar. Mas vai. Porque quando você começar a pegar o Uber, o Uber ter que pagar multas, essas coisas, o serviço vai ficar mais caro. Vai ter menos gente. Quando isso vai começar a afetar, você que, sei lá, sai de carro, vai dar mais trabalho tu fazer certas coisas. Então isso vai acabar chegando indiretamente de uma forma que você particularmente não vai pagar por isso, né? Tipo, no sentido direto da coisa. Mas os custos de tudo que tu faz vai subir. Teu estilo de vida vai estar comprometido. E o ponto que eu vejo é que as cidades vão ser o principal lugar pra isso acontecer de início. Por isso que eu digo pro pessoal, vem pro interior, princípio. E como o Brasil não é tancável hoje e vai continuar sendo intancável, vem pra fronteira que tu fica mais próximo da saída, né? Melhor? Porque talvez nem passagem de avião tu consiga pagar. Se isso aí der problema não. Vai que o pessoal fala que você tem que ter uma pegada de carbono XYZ e pra andar de avião tem que pagar os créditos de carbono. Vai ser 10 reais cada crédito. Precisa de 50 só pra ter o direito de comprar passagem. Só pra gastar eles em outra coisa. Porque isso daí vai ser a jogada dos caras. Vai ser te obrigar a se endividar sempre. Tu quer ter o direito de fazer uma coisa? Não vai existir crédito social. Não é o crédito social que eles estão preocupados. Eles vão querer pegar e meter um créditozinho de carbono. Tu quer fazer qualquer atividade humana? Ó, vá. Eles vão dizer que tem, ó, isso aqui é só uma carbono na atmosfera, clã. Então vocês vão ter que pagar. Então vocês vão se endividar. E vocês vão ter que pegar e ficar comprando carbono, pagando pela taxa de carbono, que no final quem que vai ganhar isso daí? Quem que vai utilizar isso daí? Vai ser uns caras ricos. Tem um monte de gente aí que pega e tá começando a fazer plantação para crédito de carbono lá no Mato Grosso, essas coisas. Pessoal dependendo de renda estatal, subsídio estatal, né? Essa galera aí, ai, estou ganhando muito dinheiro fazendo isso, completamente dependente do Estado, né? Deixa eu ver aqui. O cara falando aqui que ganha 15k por mês, mora na colônia e gasta nem 800p por mês. Pior que isso daí. Pior que isso. Quirogoiana vai dar o quê? 1800. A colônia tem muita vantagem isso aqui. Quando tudo começar a bater, quando começar a faltar produto, né? Pô, pessoal, o World Economic Forum já fala, ó, uma população que passa fome e trabalha mais duro. O Bill Gates aí que falava que tu tinha que pegar e se inocular, 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 vendeu daí as ações dele e começou a falar que a inoculação estava ruim mesmo, né? Ganhou um dinheiro em cima e vendeu as ações e ele começou a falar mal. O cara mesmo que incentiva você a se inocular e quer baixar a população mundial, tu vai fazer isso? É tipo uma conspiração. Não sou eu, né? Que acredito no que o cara está falando. Que o cara já defende há 20 anos essa pauta, entendeu? E como que eu faço para vender carbono? Compra carvão e vende na... Estou brincando. Não, o pessoal vai tentar utilizar crédito de carbono para regular as tuas ações, cara. Porque eles vão criar todo tipo de... todo tipo de empecilho para ti para no final pegar e jogar o quê? Para que tu tenha que gastar. Tu não vai poder ter poupança. O pessoal está querendo fazer, tipo... Na China já queriam fazer um dinheiro que tinha data de validade, o dinheiro expirava. Ah, se tu não gastar isso aqui até agosto, teu dinheiro vai sumir da tua conta. Tu vai ficar sem nada. E aí? Tem que consumir. Consumir, 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 consumir. Vão tentar pegar e também segurar qualquer coisa valiosa. Vão tentar pegar e dar tracking em todos os usuários de criptomoedas. Vocês podem ter certeza disso. Vocês podem ter certeza. O que a gente não consegue ter certeza é quando vai acontecer. O problema é que é mais provável que aconteça mais cedo do que mais tarde. O mais provável é mais cedo do que mais tarde.